Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Prontos para a dica de hoje? Tô trazendo para vocês uma dica que eu postei lá no Insta, que tá um sucesso aqui, tá? É uma estratégia de venda e uma promoção, tá gente? Eu postei lá no Instagram esse kit, ó, que eu fiz com as fitas da Alpete. Eu postei 5 parzinhos no biquinho de pato, tá? A R$28,00. Lembrando que isso é uma promoção, uma estratégia de venda para esse mês. Já fiz alguns kits, tá? Esse aqui são os da Alpete. Como da Alpete, a fita, ela tem um valor mais abaixo que o da Sandy, eu botei a R$28,00 com 5 parzinhos. A da Sandy, eu fiz 4 parzinhos, 4 cores, tá? Estou fazendo também a R$28,00. Isso aqui é uma estratégia, gente, tá? De venda para poder fazer um giro de capital, para puxar bastante venda, investir para o fim de ano. Porque é agosto, é um mês, eu acho que é principal para o investimento, tá? Porque a gente já tem que estar começando a comprar o material para trabalhar fim de ano. Ó, fiz nas cores quentes. Olha que lindo o acabamento. Botei borrachinha, tá? É excelente para presente, como está vindo aí dia das crianças, várias coisas, né? Ó, fiz esse aqui na xuxinha. Fiz as cores quentes. Olha que lindo, tá? E a embalagem, Bili? Que embalagem é essa, gente? Isso aqui, olha, é uma embalagem de coração da marca, ó. Aqui tem uma marca, Galvonotec G620. G620 é um coração, tá? E esse coração, ele tem uma medida de 16 por 15, tá? 16 por 15. E para colocar em cima, Lili, o que que você faz? Ó, eu pedi essa folha de adesivo, que vem com bastante adesivo, tá? Tem do maior e tem do menor. Eu vou deixar o contato da Marcele na descrição do vídeo. E a embalagem não é acrílico, é um plástico. Aquele plástico de torta, tá? Você encontra na loja de descartável. Eu vi ela mais barata, tá? No Mercado Livre. Mas eu comprei aqui numa loja de doce, no bairro aqui que eu moro. Então, vambora, ó. Tem a opção de fazer o kitzinho, mas também tem essa opção assim, ó. Olha que lindo. Esse kit aqui pra RN, que é pra bebezinho, tá? Eu vou estar vendendo as duas charinhas a 18 reais, tá? Ela tá com finalizador, bonitinho. Aí, fiz ele no biquinho de pato. Olha que lindo que ele ficou, tá? Vou estar vendendo essa cartelinha aqui, tá? Essa cartelinha eu vou estar vendendo a 16 reais. Fiz nessa cor aqui também, que é o mesmo lacinho. Assim, e fiz ele na xuxinha, gente. Só esse parzinho aqui eu vou vender a 10. Então, é o tipo assim. Quanto mais você compra, mais você ganha, né? Olha que lindo. E é um dos palaços que mais vendem. É o que mais traz um giro. Mesmo que seja mais barato o laço, porém você gasta menos, tá? Então, vamos lá, que eu vou passar essa dica agora do lacinho pra vocês. Mas, antes, vou limpar tudinho aqui. E agora, nós vamos ao passo a passo, porque o assunto vai ficar sério. Pra fazer o par, o que nós vamos usar? Gente, 60 centímetros da fita número 9, tá? Deixa eu mostrar. Ó. Fita 38 milímetro. 30 centímetros. Porém, serão 2. A fita que eu tô usando aqui é a 243 da Sandy. Bico de pato, já encapado com a borrachinha etiquetada. 5,5. Tá? Olha, é muito fácil. Você vai chegar aqui. Eu vou centralizar a fita métrica. Eu já coloco, tá? Dessa forma aqui, pra poder agilizar. E você vai marcar aqui, ó. Separadamente, tá? Por isso que eu boto o alfinete dessa forma. Tempo é dinheiro. Então, nós precisamos agilizar, ó. Marcação, 7 centímetros. 13,5. Tá? Ó. 13. E meio. Esse de fora, eu vou fazer isso aqui, ó. Porque o outro, pra não grudar. E 21 centímetros e meio, tá? Então, ó. 21. Ok. Pra fazer aquele monte de laço, é assim que eu vou, tá? Marcando os dois, rapidinho, correndo. Então, ó. Só vou endireitar agora aqui o alfinete. Eles estão com as mesmas marcações, tá? Essa parte aqui é a parte dos 7 centímetros. Então, você vai girar. Vai passar aqui um pouquinho. E vai colocar aqui, nessa direção desse alfinete, ó. Agora, eu vou pegar aqui, vou jogar pra trás, esse outro alfinete, centralizando eles aqui, tá? Agora, eu venho mesmo aqui, passo isso aqui, ó. Todos os alfinetes retinhos. Vou pegar essa ponta, vou jogar pra trás. Vou tirar todos os alfinetes. E vou colocar somente um, viu? Vou fazer novamente pra quem ficou com dúvida. Trago a ponta aqui pra trás. Trago o outro, ó lá. Alfinete com alfinete. Vou trazer o outro alfinete aqui. E vou trazer a outra ponta aqui, centralizando tudo, gente. Tá? Agora, eu tiro os alfinetes. E coloco esse aqui. Ó lá. Prontinho. Agora, nós vamos para o alinhavo, tá? Ó. Eu vou dar seis pontos, começando por cima. Só que eu vou virar aqui pra vocês verem. A fita aqui embaixo, você tem que observar que ela tá pegando, tá? Vou puxar o alfinete. Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxei. E agora, ó. Voltei. E é isso aqui, ó. Já sai prontinho, gente. Agora, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer o mesmo nesse daqui. Aqui. O alimento, ó. Virei o lacinho. Cola quente. Fita número dois. Tá? Vou dar a primeira volta aqui, ó. Girando. Vou colocar o bico de pato aqui. Vou colocar agora. Dessa forma. Tá? Passei por dentro do bico de pato. Agora, eu vou dar aquela contorcida aqui, ó. Você vai pegar a fita e vai fazer isso aqui. Só girar ela. Não... Não tem mistério, tá? Aqui eu corto e vou selar. Então, ó. Vou dar aquela selada. Vou passar a cola quente aqui e aqui. Abro, finalizo aqui. Venho aqui, ó. E finalizo. E já está prontinho. Olha que lindo que ele fica. Agora, eu vou finalizar o outro. Prontinho, meninas, ó. Mais um kit, tá? Lindo. Saindo aqui. Pra ser sucesso. E eu espero, tá? Que essa dica aqui ajude vocês. Que vocês produzam bastante. Que esse restinho de ano seja de sonhos, de conquistas, de acreditar, de objetivo, de vendas, de produção, de conhecimento, de tudo. Porque a gente não pode esperar chegar, pra virar o ano, pra acreditar que vai ser diferente. Esperar o momento certo pra ser diferente. A gente tem que fazer. Fazer com que esse momento seja agora. E pra isso, a gente precisa acreditar. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Tchau. Tchau.